O Caibalion, Editora Pensamento Capítulo 6 O Paradoxo Divino Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginaram que podia transgredir as suas leis. Estes tais são vãos e presunçosos loucos. Eles se quebram na rocha e são feitos em pedaços pelos elementos, por causa da sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei, com letra maiúscula, contra as leis, com letra minúscula, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia, transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável, e deste modo triunfa. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores, pela vibração nos superiores. A transmutação não é uma denegação presunçosa, é a arma ofensiva do mestre, o caibalion. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio de polaridade, que se manifesta quando o todo começa a criar. É necessário prestar atenção, porque isto estabelece a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Enquanto que para o todo infinito, o universo, as suas leis, as suas forças, a sua vida e os seus fenômenos, são como os pensamentos presentes no estado de meditação ou sonho. Para tudo o que é finito, o universo deve ser considerado como real. E a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nele, de modo a concordar com o preceito da verdade superior. Cada qual concordando com o seu próprio plano e suas leis. Se o todo imaginasse que o universo era a verdadeira realidade, desgraçado do universo, porque ele não poderia subir do inferior ao superior, que é a deificação. Então o universo ficaria fixo e o progresso seria impossível. E se o homem, devido à falsa sabedoria, considerar as ações, vidas e pensamentos do universo como um mero sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, então ele o faz tão conveniente para si e como um dormidor que está passeando. Tropeça, sempre num círculo vicioso, sem fazer progresso algum, sendo por fim despertando por uma queda terrível, proveniente das leis naturais que ele ignora. Conservai sempre a vossa mente nas estrelas, mas deixai os vossos olhos virem os vossos passos para não caírdes na lama, por causa da vossa contemplação de cima. Lembrai-vos do paradoxo divino, que ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Lembrai-vos sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Tomai cuidado com as meias-verdades. Aquilo que os hermetistas conhecem como a lei do paradoxo é um aspecto do princípio da polaridade. Os escritos herméticos estão cheios de referência ao aparecimento de paradoxos na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir o outro lado de cada questão e as suas admoestações se referem particularmente aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia e que causam muitas ideias e ações contrárias ao que é geralmente conhecido como senso comum. Nós prevenimos a todos os estudantes que fiquem certos de compreender o paradoxo divino do absoluto e do relativo para não ficarem atolados na lama da meia-verdade. É para esse fim que foi escrita esta lição particular. Aprendeia bem. O primeiro pensamento que o homem pensador tem depois que ele compreende bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo é que o universo e tudo o que ele contém é mera ilusão e realidade, ideia contra a qual os seus instintos se revoltam. Contudo, esta, como todas as outras grandes verdades, pode ser considerada sob os pontos de vista absoluto e relativo. Sob o ponto de vista absoluto, o universo, comparado com o todo em si, é de natureza de uma ilusão, de um sonho, de uma fantasmagoria. Sempre reconhecêmo-lo em nossas vistas ordinárias, porque falamos do mundo como um espetáculo transitório, que vai e vem, nasce e morre, por causa do elemento de impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade, ideia esta que está em relação com a de um universo criado, ao passo que contrasta com a ideia do todo. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos, todos são concordes sobre este ponto, que é fundado em todas as formas de ideias filosóficas e religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas metafísicas e teológicas. Assim, as doutrinas herméticas não ensinam a insubstancialidade do universo com palavras mais altíssonas do que as que vos são familiares. Mas, apesar disso, o seu modo de encarar o assunto parecerá uma coisa mais assustadora. Uma coisa que tem um princípio e um fim pode ser considerada, em certo sentido, como irreal e não verdadeira. E, conforme todas as escolas de pensamento, o universo está sob esta lei. No ponto absoluto de vista, nada há real a não ser o todo, que não pode ser realmente explicado. Ou o universo é criado da matéria, ou é uma criação mental na mente do todo. Ele é insubstancial, não duradouro, uma coisa de tempo, espaço e mobilidade. É necessário compreender-lhes cabalmente isto, antes de passar-lhes a examinar as concepções herméticas sobre a natureza mental do universo. Examinai cada uma das outras concepções e vereis que elas não são verdadeiras. Mas o ponto de vista absoluto mostra um só lado do panorama. O outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como sendo as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão do homem as compreende. Assim, ao passo que para o todo o universo é irreal e ilusório, um simples sonho ou resultado de meditação. Para as mentes finitas que fazem parte deste mesmo universo e o observam através das suas faculdades, ele é verdadeiramente real e assim deve ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de negar ou ignorar os fatos e os fenômenos do universo do modo como estes se apresentam às nossas faculdades. Lembremos-nos que não somos o todo. Para dar um exemplo familiar, todos reconhecemos que a matéria existe para os nossos sentidos e estaríamos errados se não o reconhecêssemos. Mas sempre a nossa mente finita compreende a afirmação científica, que falando cientificamente não há nada mais que a matéria. Aquilo que chamamos matéria é considerado como sendo simplesmente uma agregação de átomos, os quais são um grupo de unidades de forças chamadas de elétrons ou íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Nota de rodapé Íon, vocábulo grego, ióve, a violeta. No sentido restrito, esta palavra significa violeta. O seu verdadeiro significado é dado por Fabre d'Olivier. Diz esse autor na sua língua hebraica restituída. Dicionário radical Íon O ente passando da potência ao ato, o ente manifestado, é em sentido extenso a faculdade geradora da natureza. A força plástica, em sentido mais restrito, é uma coisa indeterminada, mole, dócil, fácil, própria para receber todas as formas. Tal é a matéria antes de formar os átomos e as moléculas. Nota do tradutor Retornando ao texto Batemos numa pedra e sentimos o baque. Parece ser uma coisa real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas lembramos-nos que o nosso pé, que sente o baque, também é matéria, e, portanto, é constituído de elétrons, porque esta matéria também é nosso cérebro. E, para melhor dizer, se não fosse por causa da nossa mente, absolutamente não poderíamos reconhecer o pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele tanto esforça para reproduzir, na tela ou no mármore, parece verdadeiramente real para ele. Assim se produzem os caracteres na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros os possam reconhecer. E se isto é verdade no caso da nossa mente finita, qual não será o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Ó, amigos, para os mortais, este universo de mentalidade é verdadeiramente real. É o único que sempre podemos conhecer, ainda que subamos de planos a planos cada vez mais elevados. Para conhecê-lo de outro modo, pela experiência atual, teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que quanto mais alto nos elevamos na escada, alcançamos as proximidades da mente do Pai. As coisas mais visíveis tomam a natureza ilusória das coisas finitas, mas antes que o todo nos retire em si, a visão atual não desaparece. Assim, não devemos viver acima das formas da ilusão. Desde que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender as suas leis mentais e nos esforcemos em empregá-las para obtermos melhor resultado no nosso progresso através da vida. Ao caminharmos de um plano a outro plano de existência. As leis do universo não são as pequenas leis férreas por causa da sua natureza mental. Tudo, exceto o todo, é limitado por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real, em grau relativo a esta mesma realidade que é revestida na natureza do todo. Não fiquemos, pois, incertos e atemorizados. Somos todos firmemente contidos na mente infinita do todo, e nada nos pode prejudicar ou nos intimidar. Não há força fora do todo para agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Há um mundo de conforto e tranquilidade nesta realização, depois de atingida. Então, calmos e tranquilos repousaremos, embalados no berço do abismo. Nota de rodapé. Abismo, latino, abismos, do grego, de abo, de a negativo, de bo, fundo isto é sem fundo. Esta palavra era empregada pelos gnósticos para representar aquele que não tem espaço nem tempo, a imensidade do todo. Retornando ao texto. Então, calmos e tranquilos repousaremos, embalados no berço do abismo, ficando sem perigo no seio do oceano da mente infinita, que é o todo. No todo, moveremos, viveremos e teremos nossa existência. A matéria não é para nós a matéria inferior. Enquanto vivemos no plano da matéria, apesar de sabermos que é simplesmente uma agregação de elétrons ou partículas de força, que vibram rapidamente e giram umas ao redor das outras na formação de átomos. Os átomos vibram e giram formando moléculas que, por sua vez, formam as grandes massas de matéria. A matéria não é para nós a matéria inferior, quando prosseguimos nas investigações mais elevadas e aprendemos dos preceitos herméticos que a força da qual os elétrons são unidades é simplesmente uma manifestação da mente do todo. E assim, no universo, tudo é simplesmente mental em sua natureza. Enquanto no plano da matéria, podemos reconhecer os seus fenômenos, podemos examiná-la, como o fazem todos os mestres de graus mais ou menos elevados. Mas fazêmo-lo aplicando as forças superiores. Cometeremos uma loucura pretendendo negar a existência da matéria no espectro relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós. Devemos fazer, mas não devemos ignorar que ela existe em seus aspectos relativos, ao menos enquanto no seu plano. As leis da natureza não são menos constantes ou efetivas, como sabêmo-lo, apesar de serem simplesmente criações mentais. Elas estão em muitos efeitos dos diversos planos. Dominamos as leis inferiores, aplicando-las às que lhes são superiores, e somente por este modo. Mas não podemos escapar da lei e ficar inteiramente fora dela. Nada senão o todo pode escapar da lei. E isto é, porque o todo é a própria lei, de que todas as leis procedem. Os mais adiantados mestres podem adquirir os poderes usualmente atribuídos aos deuses do homem. E há inúmeras ordens de entes na grande hierarquia da vida, cujas existências e poderes excedem mesmo os dos mais elevados mestres entre os homens, a um grau imaginário para os mortais. Contudo, o mais elevado dos mestres e o ente mais elevado deve encurvar-se a lei e ser como nada diante do todo, de modo que, se mesmo estes entes, cujos poderes excedem os atribuídos pelos homens aos seus deuses estão subordinados à lei. Imaginai qual não será a presunção do homem mortal, da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como reais, visionárias e ilusórias, porque chegou a compreender a verdade de que as leis são de natureza mental e simples criações mentais do todo. Estas leis, que o todo destinou para governar as leis, não podem ser desafiadas nem arguídas. Enquanto durar o universo, elas durarão, porque o universo só existe pela virtude dessas leis, que formam o seu vigamento e que, ao mesmo tempo, o mantêm. O princípio hermético de mentalismo, explicando a verdadeira natureza do universo por meio do princípio que tudo é mental, não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Com efeito, a ciência simplesmente corrobora os ensinamentos herméticos. Estes últimos ensinam que a natureza do universo é mental, ao passo que a ciência moderna disse que ele é material, ou, ultimamente, que ele é energia em última análise. Os preceitos herméticos não caem no erro de combater os princípios básicos de Herbert Spencer, que afirmam a existência de uma energia infinita e eterna da qual todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem na filosofia de Spencer a mais elevada exposição das operações das leis naturais que foram promulgadas até agora. Eles creem que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito, milhares de anos antes e que, por último, se tinha encarnado como Heráclito, filósofo grego que viveu em 500 a.C. E eles consideram uma ideia da energia infinita e eterna, como partindo diretamente da linha dos preceitos herméticos, sempre com o acréscimo da sua própria doutrina que esta energia de Spencer é a energia da mente do todo. Com a chave mestra da filosofia hermética, o estudante poderá abrir várias portas das mais elevadas concepções filosóficas do grande filósofo inglês, cuja obra manifesta os resultados da preparação das suas encarnações precedentes. A sua doutrina a respeito da evolução e do ritmo está na mais perfeita concordância com os preceitos herméticos sobre o princípio do ritmo. Assim, o estudante do hermetismo não deve desprezar quaisquer desses pontos de vistas científicos a respeito do universo. todos devem ser interrogados para se concluir e compreender o princípio oculto que o todo é mente, o universo é mental e criado na mente do todo. Eles creem que os outros seis dos sete princípios se adaptarão a essa doutrina científica e servirão para esclarecê-la. Não há que admirar ao encontrarmos a influência do pensamento hermetista nos primitivos filósofos da Grécia em cujas ideias fundamentais se baseiam em grande parte as teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético ou do mentalismo é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas. Mas a ciência se dirige gradualmente para o lado dos hermetistas nas suas apalpadelas no meio da escuridão para encontrar um caminho de saída do labirinto em que vaga nas suas pesquisas pela realidade. O fim dessa lição é gravar na mente dos nossos estudantes a verdade que, para todos os intentos e propósitos, o universo e suas leis, seus fenômenos, são justamente reais, que mesmo o homem está incluído nelas, de modo que poderiam estar sob a hipótese de mentalismo ou energismo, sob qualquer hipótese o universo no seu aspecto exterior é mutável e transitório e por isso sem substancialidade e realidade. Mas, notai o outro polo da verdade, sob qualquer das mesmas hipóteses somos compelidos a agir e viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais. Há sempre essa diferença entre as diversas hipóteses, que sob os velhos pontos de vista o poder mental era ignorado como força natural, ao passo que sob o mentalismo ele se torna uma grande força natural. Essa diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem esse princípio, as leis que dele resultam e as suas práticas. De modo que todos os estudantes devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam. Mas não devem cair na tentação que, como diz o Caibalion, domina os falsos sábios e os deixa hipnotizados pela aparente irrealidade das coisas, tendo como consequência eles andarem para trás como desvairados, vivendo num mundo de sonhos, ignorando o trabalho e a vida do homem, sendo seu fim. Quebraram-se contra as rochas e despedaçaram-se pelos elementos por causa da sua loucura. Em primeiro lugar, vem o exemplo do sábio, que a mesma autoridade estabelece de modo seguinte. Ele emprega a lei, com letra maiúscula, contra as leis, o superior contra o inferior e, pela arte da alquimia, transmuta o que é desagradável no que é agradável e deste modo triunfa. Seguindo a autoridade, combatemos também a falsa sabedoria, que é uma loucura e que ignora a verdade. O domínio não consiste em visões e sonhos anormais, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. Lembrai-vos sempre, estudantes, que a transmutação não é uma presunçosa denegação, mas sim a arma ofensiva do mestre. As citações acima são do Caibalion e são dignas de serem conservadas na memória do estudante. Nós não vivemos num mundo de sonhos, mas sim num universo que, enquanto relativo, é real, tanto quanto as nossas vidas e ações são interessadas. A nossa ocupação no universo não é negar a sua existência, mas sim viver, empregando as leis para nos elevarmos do inferior ao superior, fazendo o melhor que podemos sob as circunstâncias que aparecem cada dia e vivendo tanto quanto possível para as nossas ideias elevadas e os nossos ideais. O verdadeiro fim da vida não é conhecido pelo homem nesse plano. As maiores autoridades e a nossa própria intuição dizem-nos que não cometeríamos erro vivendo do modo melhor que pudermos e, segundo a tendência universal, no mesmo ponto, apesar das aparentes evidências em contrário. Todos estamos no caminho e a estrada conduz sempre para cima, deixando muitos lugares atrás. Lede a mensagem do Caibalion e segui o exemplo do sábio, fugindo do erro do falso sábio que perece por causa da sua loucura.